Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e hoje nós vamos para a etapa final do nosso campeonato de dobradinhas. Nós vamos para os Estados Unidos, rodada dupla, corrida longa e corrida curta. Como vocês podem ver, está chovendo e iremos para uma corrida bem complicada. Nos treinos de classificação eu fiz o quinto tempo, temos o Vettel em primeiro, Hamilton segundo, Bottas terceiro, Ricardo quarto e a gente em quinto. Mas vamos embora para a corrida, vai ser bastante complicado aí com essa chuva intensa, mas vamos tentar fazer o melhor possível aqui, hein? Olha só que a gente já vem aqui mantendo a linha de fora aqui na curva. Vamos tentar superar o Ricardo aqui, ele vem jogando, a gente meio que espremendo, a gente acaba mantendo a posição, não consegue ganhar nenhuma. O Hamilton assumiu a ponta, deixou o Vettel em segundo, Bottas manteve ali a terceira posição. Olha só uma mudança importante aqui nesse início de corrida. O Hamilton assumindo a ponta, lembrando que a gente está numa disputa pelo título aí. Eu, o Vettel, o Hamilton e o Bottas, a gente está liderando o campeonato. Dependendo do que a gente fizer nessa corrida aí, nessa corrida longa, a gente já pode conquistar o título agora na corrida longa, deixando a corrida curta apenas para diversão, se é que a gente pode dizer assim. Então, vamos tentar resolver a parada logo aqui na corrida grande, hein? Como está chovendo, cara, o ideal é a gente fazer uma corrida de paciência, sentir a pista, porque o treino foi no seco, então... Então, eu preciso ainda entender como é que está a pista aqui. Vamos com calma aqui para a gente não se atrapalhar. Outra coisa importante da previsão do tempo é que diz a previsão que a pista vai melhorar ao longo da corrida. Ou seja, tem a previsão de que a chuva diminua. Então, eu já deixei ele setado ali no cantinho, nas configurações, o pneu intermediário, porque caso eu sinta, ou poupa, volta, 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 a gente dá uma perdida aqui no carro, o Verstappen vem tentando colocar de lado, a gente volta aqui, conseguimos aqui manter a posição mais perigosa, o que a gente passou agora, demos uma escapadinha de leve, com isso o Ricardo abriu, mas vamos tentar recuperar o terreno. Mas eu dizia que eu deixei o pneu intermediário aqui já selecionado, porque se eu sentir que a pista está melhorando, a gente pula para o boxe e já coloca os pneus intermediários. Por enquanto não, por enquanto a gente vai seguindo aqui com os de chuva, porque é o ideal. Para quem ainda está estranhando a minha voz, semana passada eu estava aí meio baqueado, mas dá para ver que já está melhorando, já está melhorando. Não é aquela coisa, aquela maravilha, mas já não está também igual no vídeo do modo carreira na semana passada e do evento, né? Mas vamos embora aqui. O cara daqui já está próximo aqui da gente, o Hampton abre ali na ponta, o Vettel vem tentando seguir, o Ricardo vem tentando seguir de uma próxima o Bottas, mas está nesse início aqui, ninguém está arriscando, está todo mundo esperto aqui, só analisando. Vamos ver se o Ricardo dá algum vacilo aí, a gente consegue pular nele, para ele poder tentar assumir essa quarta colocação. Olha aí que a gente fica a oito décimos do Ricardo, a gente começa a abrir também um pouquinho de vantagem para o Verstappen, apesar de que nas freadas ele chega bastante, da comida aqui na curva aqui, recebemos um aviso de limite. E outra coisa, pessoal, depois desse campeonato aqui de dobradinhas, semana que vem vai começar um campeonato de sprint, mas de carros clássicos, hein? Então, fiquem ligados aqui, mais um campeonatinho de leve aqui para vocês, dessa vez aí um campeonato de sprint com os carros clássicos, beleza? Hampton passa, faz a volta mais rápida, 1.56.115, a gente vem começando a melhorar o nosso ritmo, a gente vira 1.56.765, tira dois décimos aí da vantagem do Ricardo, deixa em seis décimos, coloca 1.4 de vantagem no Verstappen, a gente cola agora no Ricardo, agora a gente está no nosso melhor momento, apesar de que o Ricardo também... Opa, 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 volta, volta, caraca, agora sai da pista bonita, hein? O Ricardo também ficou para trás em relação ao Bottas, já dá para ver no visual que Hampton, Vettel e Bottas estão num ritmo mais rápido do que o Ricardo, o Ricardo então está começando a perder rendimento, a gente tem que tentar aproveitar para superar ele logo, para não perder o contato com a galera, tentar chegar no Bottas logo ali, e vamos ver, né? Vamos ficar por conta da estratégia aí, se tiver uma situação aí de sentir que a pista melhorou, tentando meter os intermediários antes da galera para levar vantagem. Vamos ver o que acontece. Opa, a bandeirinha verde ali, teve uma bandeira amarela localizada, alguém abandonou. Felipe Massa fora da corrida, hein? Felipe Massa fora da corrida, é safety car na prova. Então vamos embora, segurando com calma aqui. Vamos segurar a nossa lana, colocar a mistura no modo econômico, e vamos ver aí se pinta a possibilidade do pneu intermediário, porque a gente vai ficar de safety car em algumas voltas na corrida, hein? Olha, o safety car vai sair nessa volta, já estamos no final da volta de número 5, além do Felipe Massa agora há pouco, o Verstappen abandonou nessa volta de número 5, a gente estava começando a se preparar para abandonar, dá para ver no mapa ele parado ali, no final da reta oposta, o Verstappen acabou de abandonar a corrida também, por isso que o Pérez assume a sexta posição, a gente ainda não parou nos boxes, olha só, a bandeira verde aqui, a gente já coloca para cima do Ricardo, a gente viu uma oportunidade aqui, colocando aqui de lado, conseguindo a ultrapassagem, no susto, o Ricardo não esperava, a gente já assume a quarta posição, na hora que deram a bandeira verde, a gente foi lá e jogou o carro por dentro, o Ricardo estava desligado ali, estava esperando ali a reta principal, acabou dormindo no ponto, hein? Com isso a gente assume a quarta posição, já está ali colado no Bottas, e a pista está melhorando, hein pessoal? A pista está melhorando e eu vou para o Bottas nessa volta, hein? Já dá para ver que é possível colocar os intermediários, então vamos fazer o seguinte, vamos torcer para que o Hamilton, Vettel e Bottas não parem nos boxes agora, pelo menos uma das Mercedes, as duas não vão entrar juntos agora, e vamos parar nos boxes e vamos ver se a gente consegue levar vantagem, né? Os pneus intermediários talvez agora façam um trabalho melhor do que os de chuva, e com isso permita que a gente possa recuperar essa vantagem aí, ou pelo menos voltar na frente de um ou de outro, né? Não sei se a gente conseguiria assim a ponta, mas vamos ver se a gente consegue, hein? Vamos tentar não deixar o Bottas fugir aqui, vamos tentar seguir ele, Ricardo já ficou para trás aqui, tomou um susto, fizemos uma manobra ali meio que surpresa e suicida, e acabou funcionando, então vamos embora, hein? confirmando aqui a parada nos boxes, vamos ver o que acontece. A gente vem tentando chegar aqui para cima do box, se a gente não deixa ele abrir, se pelo menos é importante, é bom que a gente manteve a diferença, mas vamos tomar o caminho do box aqui, tomar cuidado aqui para não exceder o limite de velocidade, pelo visto ninguém vai para o box agora, só a gente, então de duas urnas, ou a gente se dá muito bem, ou a gente se dá muito mal, hein? Vamos arriscar, a gente não tem nada de perder. Chegando aqui para a parada, vamos embora, pneu intermediário, desce 2.8, demorou um pouquinho, hein? Ah, tá bom, é sensível a melhora da chuva, já dá para ver na imagem aqui que a água diminui, por isso a gente volta na última posição, 18ª, todo grid passou a gente, vamos ficar de olho aqui na vantagem do Ericsson para a gente, para a gente poder ter uma noção de se a gente vai melhorar ou não, hein? Vamos acompanhar aqui, vem para a sequência de S's aqui, tem que tomar cuidado que os nossos pneus ainda estão frios, então a gente também não pode abusar nesse inicinho de volta aqui, senão a gente compromete, dá uma saída e aí joga fora toda a estratégia. Ó, o Ericsson tem 5.8 de vantagem, 5.8 de vantagem do filho do Eric para cima da gente, vamos ver depois como é que fica. A gente já começa a se aproximar do Ericsson, olha só, já dá para ver ele aqui no visual, já tiramos bastante a vantagem, ninguém parou nos blocos ainda, já estamos na 8ª volta, olha só, a vantagem cai para 1.7 no espaço aí de uma volta, então a gente já está começando a ter um desempenho melhor, hein? O pneu intermediário já se mostra a melhor opção, o pessoal pode ser que pare no final dessa volta, então a gente não pode perder tempo aqui com o filho do Eric, com o Verlaine, com o Van Dorn, todo mundo que está aqui nessa parte final do grid, vamos com tudo aqui, já passando o Ericsson na reta oposta, deixando ele para trás, sem dificuldades, próximo da lista é o Verlaine, a gente não perdeu tempo com o Ericsson, foi bom, a gente pegou ele num ponto bom para passar, o Verlaine agora a gente vai pegar numa parte de baixo ali, a gente pode perder um pouquinho de tempo, vamos ficar de olho aqui, ver se a gente consegue uma brecha para poder ultrapassar, e vamos ficar de olho também se os líderes vão para o Bottas, hein? Ele já vem ali contornando a penúltima curva, se for para o Bottas vai puxar agora, hein? Vamos ver aqui se alguém vem, ó, o Hamilton passa, o Vettel já toma o caminho do Bottas junto com o Bottas, hein? Vettel no Bottas junto com o Bottas, então é um momento importante aqui, a gente tem que tentar voltar na frente deles, ou pelo menos ver se a gente tem condição de voltar, olha só o Verlaine fechando a porta, a gente coloca aqui por dentro, muda a trajetória, passa o alemão da Sauber, já assume a 16ª posição, vários carros no Bottas agora, vamos ficar de olho aqui, o Vettel vem voltando, o Bottas também, será que a gente consegue? Eles já estão ali no final do Bottas, eles já vão começar a acelerar, vamos ficar de olho, olha só o Vettel lá saindo, hein? A gente vem tentando passar o Van Dorn aqui na velocidade do motor, na força do motor, o Vettel volta na nossa frente aqui, a gente não consegue superar o Vettel, mas a gente supera o Bottas pelo menos, o Vettel volta ali na 5ª posição, atrás dele está o Magnussen em 6ª, o Palmer em 7ª, e a gente já passa aqui em 8ª, com a parada dos carros no Bottas, o Hamilton deve puxar para a sua parada nessa volta, então vamos ficar de olho aqui, a gente não pode perder tempo aqui, sai Palmer do meu caminho! Tentar colocar por dentro aqui, forçar a ultrapassagem, o Palmer não deixa aqui, ele não dá espaço para a gente, a gente tem que contornar toda essa parte lenta, com isso o Vettel abre, agora complicou aqui a nossa vida, o Palmer não facilitou em nada, a gente não conseguiu aqui superar ele logo, a gente pegou ele numa parte muito ruim, o Palmer tenta fechar a porta para cima da gente, mas a gente coloca mais por dentro, vem aqui contornando nesse cotovelo fechado, para acessar a reta oposta, assume a 7ª posição, tem o Magnussen aqui na nossa alça de mira, vamos ver se a gente consegue na força do motor, aqui nessa reta oposta longa, superar ele, porque o Vettel já chegou no grupo ali na frente, é torcer para o Vettel ficar preso ali também, pegar eles na parte ruim, vamos ver, vamos jogar por dentro aqui para cima do Magnussen, vamos ver se a gente consegue, na freada lado a lado, a gente assume a 6ª posição, deixa o Magnussen para trás, olha só o Vettel, está preso ali no Alonso, o Vettel está preso no Alonso, então vamos embora, a nossa chance para poder chegar nele, nessa parte aqui de baixa velocidade, o Vettel não vai conseguir ultrapassar, tem o Alonso, matou o Rosso, olha o Hamilton, o Hamilton já puxa, toma o caminho dos boxes, então a gente também tem que tentar, ver se a gente consegue, voltar próximo do Hamilton, porque acho que voltar na frente vai ser complicado, ainda mais que a gente perdeu tempo para caramba, com o Palmer aqui nessa volta, mas o importante é a gente chegar no Vettel, importante a gente chegar no Vettel, olha só, a Toro Rosso segue para o box, o Alonso também, o Vettel tira um pouco o pé, a gente cola no Vettel, olha o Vettel dá uma espalhadinha na curva, vem saindo melhor aqui a gente, vamos passar o Vettel assumindo a 5ª posição, que na verdade vai ser 2ª, olha o Hamilton voltando lá em cima, o Hamilton vai voltar na porta, mas a gente está voltando com mais ação, os nossos pneus já estão mais aquecidos, o do Hamilton ainda tem que aquecer nessa volta, a gente tem que tentar aproveitar para poder colar nele, e tentar dar o bote, décima volta de um total de 14, a gente precisa ultrapassar o Hamilton, para poder ganhar o campeonato, porque o Vettel está na 3ª posição, olha só, o Hamilton tentando aquecer os pneus nessa parte de S alta, e a gente já está com o carro muito mais aquecido, é sensível a nossa melhora, a gente consegue colar no Hamilton, 1 segundo 1.1 de vantagem que ele tem, o Vettel também está na nossa carona aqui, a gente está no nosso melhor momento aqui da prova, o carro rendendo melhor, quando estava com a pista molhada, com a chuva mais intensa, a gente não tinha um melhor rendimento, agora o nosso carro está reagindo bem, essa pista úmida, lembrando que aconteceu no nosso modo carreira, lá no Japão também, conforme a pista foi melhorando, a gente foi melhorando também, a gente chega aqui no Hamilton, ele consegue sustentar ele a uma vantagem de 1 segundo, mas a gente está crescendo aqui na disputa, vamos ver se a gente consegue colar nele para tentar dar o bote, vamos ficar de olho, olha só, 8 décimos a vantagem do Hamilton, a gente consegue chegar, a gente está se aproveitando aqui, está se aproximando, o Hamilton ainda está aquecendo os pneus nessa volta, acredito que nesse momento os pneus dele já estejam devidamente aquecidos, mas foi o suficiente para a gente chegar, a gente chegou no Hamilton, agora aqui é trabalhar, ver uma possibilidade de criar uma oportunidade para poder ultrapassar ele, a gente não pode demorar muito, senão a correta acaba. Opa, o carro quer dar uma escapada aqui, a gente traz aqui de volta, vamos embora aqui chegar na reta principal, olha só que na freada a gente cola muito, a gente tenta aqui dar uma abrida na curva, para na tangência fechar, a gente vem aqui fazendo a volta mais rápida, 1.53.1, faz a volta mais rápida, cola no Hamilton, olha só, chegamos, chegamos no Hamilton, não foi suficiente para poder passar nessa reta, mas agora aqui vamos ficar de olho, vamos ver se a gente consegue uma manobra aqui, olha só, tentando por fora, pegando o vácuo dele aqui, ele dá o lado de fora aqui para a gente, a gente fica meio sem chão aqui para poder ultrapassar, tem que contornar todo esse S de alta para cima dele, mas vamos ficar de olho, é um momento perigoso aqui que a gente está em uma pilotagem super agressiva, meio segundo de vantagem do Hamilton para cima da gente, o Vettel também está colado aqui, sete décimos, mesma coisa, o Bottas é que ficou para trás, e a gente aqui, você vê que o Hamilton nessa parte aqui, ele abre para cima da gente, na parte de freadas fortes, olha como é que a gente chega, na parte de freada forte a gente chega muito, mas na reta o motor Mercedes dele segura as pontas, vamos embora, não vamos desistir não, embora que a gente tem plena condição de ultrapassar o Hamilton, em ganhar essa corrida, e firmar o título já aqui na corrida grande, deixar a corrida curta só para a diversão, se é que é possível se divertir naquela loucura que é a corrida curta, a gente chega de novo aqui no Hamilton, vamos preparar o bote aqui, na reta dos boxes a gente colou mais do que nunca, vamos ver se a gente consegue, dessa vez entrar mais próximo ali, para tentar dar o bote nele na reta dos boxes, vem contornando aqui essa curva que tem uma série de tangências, vem para a penúltima curva puxando para a esquerda aqui, o Hamilton abre um pouquinho para cima da gente, agora aqui nessa última curva para entrar na reta dos boxes, a gente consegue se aproximar bem, olha só, a gente cola aqui no Hamilton, acho que dá, olha só que acho que dá, a gente vem pegando o vácuo do Hamilton, completa a volta de número 11, abre a volta de número 12, o Hamilton dá lá a luz fora, a gente vem por fora mesmo, vamos embora assumir essa ponta, na freada, lado a lado a gente supera o Hamilton, a gente dá uma espalhada, o Hamilton volta, o Hamilton reassume a ponta, a gente sai tracionando melhor, vem por fora mesmo, o Hamilton não permite, a gente vem tentando mudar a trajetória, olha só, na sequência de essas, passando o Hamilton por fora aqui, a gente assume a ponta da corrida, mudou a trajetória ali, o Hamilton tentou jogar duro para cima da gente, mas a gente foi lá mais esperto, tracionando melhor, e assume a ponta, olha o Hamilton voltando, olha o Hamilton voltando, vai ficar por dentro aqui, a gente vem ficando por fora, vai ficar mal posicionado, o Hamilton vai reassumir a ponta, lado a lado, momento perigoso, o Hamilton dá uma espalhada, coloca a rota lá fora, a gente vem colocando por dentro aqui, antes da reta oposta, reassume a ponta, será que o Vettel consegue? Vambora Vettel, não, vambora Vettel nada, vambora Vettel nada, porque se ele chegar em segunda, acho que a gente não é campeão, então vambora Vettel nada, fica aí, fica aí atrás do Hamilton, tem carro lendo para a nossa frente aqui, tem carro lendo para a nossa frente, vamos ficar de olho aqui, quem é, vai pegar a gente bem na freada, vai pegar a gente bem na freada, quem é que está atrapalhando ali? Parece que é uma Haas, acho que é um carro da Haas, é o Grosjean, olha o Grosjean, vamos tentar passar ele logo aqui, será que ele consegue ficar na frente do Hamilton ou não, o Hamilton já passou, o Hamilton já passou aqui, já está logo aqui atrás da gente, vamos tentar abrir um pouquinho de vantagem, para poder tentar levar para o final, chegando aqui da última volta, a gente tem um segundo de vantagem para cima do Hamilton, então a gente também não pode se descuidar, a gente não conseguiu abrir vantagem, mas o importante é que a gente veio aqui e assumiu a porta, corrida de paciência, largamos em quinto, tivemos aqui que contar com o safety car, para poder ultrapassar o Ricardo, uma estratégia de parar antes dos outros, para poder passar o Bottas, conseguimos aproveitar para passar o Vettel, e depois da parada do Hamilton, viemos seguindo ele aqui, tentando bolar a melhor estratégia, e ultrapassamos ele na volta de número 12, agora aqui é só a gente levar com calma aqui, nada de cantar a vitória antes da hora, a gente já sabe o que acontece com isso, já sofremos isso na pele, então vamos com calma aqui, mantendo a concentração, chegando aqui na freada para a reta oposta, olha só o Hamilton colocando de lado, olha o Hamilton colocando de lado aqui, a gente fecha a porta, ele tenta insistir, mas a gente sai tracionando melhor, momento perigoso, o Hamilton tentou surpreender a gente ali na freada da reta oposta, mas a gente conseguiu sustentar, agora a gente vem tracionando melhor, a gente consegue desgarrar um pouquinho aqui, tem que ficar de olho, tem que ficar de olho para o Hamilton não tentar nada nessas últimas curvas aqui, tem que ficar esperto, ele vem tentando se aproximar de novo, a gente fecha a porta, vem agora para a sequência baixa de curvas aqui, o último setor, esse último setor aqui dos Estados Unidos é bem siluoso, bastante curvas de baixa velocidade, a gente vem agora para esse cotovelo aqui, difícil de contornar, mas a gente passa tranquilo, vamos ver agora a curva de várias tangências, o Hamilton segue atrás, a gente vem firme aqui na ponta, falta pouco, agora apenas essa curva aqui para a direita e duas curvas para a esquerda, vamos no sapatinho com calma, contornando aqui, olha só, agora a última curva, o Hamilton agora fica atrás ali com o Vettel, vamos embora, última curva é a vitória, vem o título, vem o título, olha a vitória aí, vitória no grande prêmio dos Estados Unidos, e com isso a gente é campeão do campeonato de dobradinhas, sensacional, curte aí a música da vitória, vamos ver como é que ficou o campeonato aí, primeiro como é que ficou a corrida, tem uma coisa, não mudou nada, o Ricardo que caiu para trás, ficou em sétimo, e o campeonato, a gente fica aí com 89 pontos contra 74 do Vettel, 15 pontos de vantagem, sendo que agora só tem 10 em disputa, o campeonato dos construtores acho que também já deu, não tem como a Mercedes superar a gente, até porque o grid da próxima corrida é invertido, então vamos embora logo para essa corrida, não vamos perder tempo, vamos ver o que acontece aí, vamos se divertir, agora é diversão, né? Vamos embora, tudo pronto aqui, a gente vai largar na última posição, lembrando que essa corrida curta é o grid da corrida longa invertido, o resultado da corrida invertido, então vamos embora aqui, olha o Hamilton já colocando aqui no meio do Bottas, aqui tentando superar, vamos ver o que sobra aqui para a gente, sobrou o lado de dentro, aqui vamos orar nessa corrida, que é perigosa, temos que tomar cuidado aqui por dentro, olha só, a forcinha já vem espalhando aqui para cima da gente, a gente sai mal tracionando aqui, vamos por fora mesmo, o Pérez fecha a porta aqui junto com o Sainz, a gente acaba ficando mal posicionado, fica na 16ª posição, o Kibet tem aqui atrás da gente, olha só o Pérez brigando ali, olha o Ocon, a gente toca aqui na traseira do Pérez, não conseguimos evitar, o Ocon rodou ali, o pessoal freou, acabei enchendo a traseira do Pérez, a gente perdeu um pedacinho da asa, nada que comprometa, claro, compromete um pouco, mas dá para seguir, se a gente parar no boxe é suicídio, é fim de corrida, então vamos embora seguir mesmo assim, o Sainz ali acabou ficando na 14ª posição, vamos embora aqui tentando ver se a gente chega neles, olha só o Kibet surpreendendo, colocando por dentro, o Kibet coloca por dentro, surpreende, a gente assume a 15ª posição, não esperava aqui nessa freada, o Kibet jogou com tudo, é um torpedo russo mesmo, impressionante, o cara joga, quer nem saber, e foi uma manobra bonita, foi corajoso ali, acabei papando mosca, olha só, Pérez e Stroll brigando ali lado a lado, Pérez vai ficar com a vantagem, vai assumir a 12ª posição, deixando o Stroll no 13º, o Sainz vem ali atrás só acompanhando, vamos tentar chegar nessa beira para ver o que acontece, aqui só pontuam os 8 primeiros, eu quero pontuar, não interessa se foi em 8º, mas eu quero pontuar, o Vettel está aqui atrás do Kibet, e as Mercedes estão atrás, então a gente tem vantagem aqui, mais um carro também está lá atrás no final do grid, foi o Ocon que saiu da pista, então ele ficou mais desgarrado, o Felipe Massa passa, faz a volta mais rápida, será que é ele que está na ponta? Deve ser, mas olha só, a gente já chegando aqui no Sainz, o Sainz dá o lado de dentro para a gente, a gente vai lá e joga mais por dentro, vem para assumir a 14ª posição, vamos ver nessa freada aqui lado a lado, o Sainz tenta retomar, aqui a gente assume a 14ª posição, olha o Sainz tentando voltar, para a gente firmar aqui em 14ª, na nossa frente tem o Stroin, dá-se no 3º, o Pérez dá-se no 2º, e tem uma briga forte ali em Red Bull, tem McLaren ali segurando todo mundo, McLaren com esse motor Honda ali, vem segurando todo o pelotão, vai dar briga boa ali na reta oposta, que vai todo mundo ali tentar superar a McLaren, vamos ver se a gente consegue já superar pelo menos um, aqui antes da reta oposta, o Stroin vai ficando na nossa alça de mira, vamos ver se a gente já consegue superar ele, fazer aquela manobra que o Kibet fez para cima da gente, será que a gente consegue? Não, melhor segurar a onda aqui, olha só que a gente teve que abrir aqui, por causa do Stroin e o Sainz passa a gente também no mesmo ponto, caraca, duas voltas e a gente toma duas posições, perde duas posições no mesmo ponto, boa, eu tive que tirar, botar ele por fora por causa dos Troin, acabei perdendo mais uma posição, e com isso a gente vai perdendo tempo, olha só a briga que eu falei ali na frente, McLaren ali sendo ultrapassado, o pessoal tentando de tudo, o Alonso já ficou para trás, tem o Sainz aqui na nossa frente, o Alonso, vamos jogar, vamos jogar por dentro aqui, já tentando superar o Sainz aqui, lado a lado, o Sainz volta aqui por fora, a gente já supera o Sainz, vamos forçar para cima do Alonso, a gente frita a pneu aqui, quase que a gente bate no Alonso, para ganhar a décima terceira posição, a gente força aqui para cima dele, mas a gente ganha a posição do Alonso aqui, meio que na força de vontade, e também forçando uma barra, mas isso aqui é corrida curta, a corrida curta é assim mesmo, massa passa, faz mais uma vez a volta mais rápida, vem com tudo aí nesse início de corrida, a gente desgarrou um pouquinho aqui do Stroll, vamos tentar ver se a gente cola nele, o DRS está ativado aqui a partir dessa volta, olha só, vários carros ali na freada brigando, a gente tem tudo para chegar nessas brigas, a gente dá uma travadinha no pneu aqui, vamos embora, a gente não pode perder tempo, o Sainz também agora ficou para trás, perdeu tempo ali passando o Alonso, vamos ficar de olho ali, para a gente não ser surpreendido novamente, o carro dá uma descontrolada aqui agora, vamos embora, vamos embora, tem mais uma McLaren do Van Dorn ali, segurando o pessoal, então vamos tentar aproveitar para passar agora, ou pelo menos chegar na galera, um segundo de vantagem do Stroll, para cima da gente, vamos embora, vai chegar a reta oposta aqui, vai ser a chance para a gente poder chegar, nessa freada que é perigosa, agora não tem ninguém aqui para poder ameaçar a minha posição, dá para contornar com calma aqui tranquilamente, você vê que a gente cola no Stroll, Ricardo está colado no Van Dorn, e o Pérez já passou geral, o Pérez já está lá brigando pela oitava posição, a gente vem aqui pegando o vácuo do Stroll, abre a asa móvel, ele também abre, mas a gente está muito próximo, vamos embora garoto, olha o Ricardo ele colocando por dentro do Van Dorn na freada, já ultrapassa o Van Dorn, vamos embora aqui tentando passar pelo menos o Stroll, pelo menos o Stroll, a gente ultrapassa o garoto, ele vem aqui lá do lado, mas desiste na briga, a gente assume dessa segunda posição, tem um Van Dorn aqui, na nossa alça de mira, o nosso próximo adversário, mas acho que dá para a gente pegar ele aqui, antes da reta principal, só a gente ter calma aqui, contornar, aproveitar aqui que o motor dele não é o mais indicado, vamos contornar essa curva de várias tangências aqui, com calma, acho que na última curva antes da reta, dá para a gente tentar alguma coisa, a gente não pode deixar ele abrir, só não pode deixar o Van Dorn abrir, o Van Dorn abriu, aí complica, aí complica, porque aí na freada não dá para a gente chegar, então vamos embora, pelo menos a gente vai poder abrir as amóveis para cima dele, a gente tem tudo para superá-lo agora nessa reta, a gente veio por fora mesmo aqui na freada, olha só, a gente trava aqui as rodas, o Van Dorn tenta voltar, a gente reassume a 11ª posição, duas voltas para o final, a gente está na 11ª posição, o nosso objetivo de pontuar, pelo menos em oitavo, está bem complicado, a gente tem que agora, não pode perder tempo aqui nessa penúltima volta, que ela vai ser fundamental para o nosso desempenho, porque o oitavo ali é o Magnussen, ele não está longe, está todo mundo colado, mas são três carros para ultrapassar em duas voltas, é complicado, é complicado, vamos ver aqui nessa reta oposta o que acontece, tem um grupo grande ali na frente, olha só, a Sauber, as duas Sauber, as duas Renault, o pessoal segurando aqui o ritmo, a gente está longe do Ricardo, não tem como ultrapassar ele agora aqui, vamos ver se com a asa móvel a gente consegue se aproximar, apesar de que todo mundo ali está de asa aberta, vai ser complicado, mas não vamos desistir não, olha só na freada aqui, tentando surpreender o Ricardo, a gente teve que frear mais aqui, senão a gente batia nele, tentou forçar ele na hora errada, mas a gente colou nele, é importante que a gente colou, vamos embora, que tem um grupo grande aqui na frente, tentar aqui, quase que a gente enche a traseira do Ricardo, está muito agressiva essa pilotagem, tem que tomar cuidado, olha o carro saindo aqui, a gente volta, volta aqui em cima aqui do Van Dornen, quase que o Van Dornen enche a nossa traseira, por isso o Ricardo abre, fica complicado cada vez mais a nossa situação, acho que vai ser difícil, talvez seja melhor a gente começar a pensar em se contentar aqui com a nossa posição aqui, vai ser difícil ultrapassar 3 carros nessa última volta, vamos tentar fazer o nosso melhor, mas, enfim, o importante é que a gente já é campeão, olha só o Vettel ali passando o Van Dornen, o Vettel já assume a 12ª posição, o Vettel vai pressionar, vai vir com tudo nessa última volta, a gente cola mais uma vez no Ricardo, última volta da corrida e última volta do campeonato, estamos aí a uma volta para encerrar esse campeonato de dobradinhas, que foi bem legal, bem divertido essa pegada aí de duas corridas, uma longa e uma curta com grid invertido, vamos aí depois para um campeonato de sprint, de carros clássicos, e a gente cola no Ricardo, cola no Ricardo, a gente não tem nada a perder, última volta do campeonato, vamos que nem louco para cima, vamos ver o que a gente arruma, o Vettel colou na gente, olha só, vai ser perigoso aqui, a gente vem aqui por dentro aqui, freando aqui com tudo, tentando surpreender o Ricardo, a gente vem aqui brigando lado, a lado com ele, olha só, a gente vem para ganhar a 10ª posição, assumindo a posição do Ricardo aqui, o 10º lugar, abrindo a asa móvel para poder se defender, a 10ª posição é nossa, Pérez ali na frente, está longe ainda, será que dá pessoal, será que dá, está difícil, está difícil, a gente vai ter que jogar o carro para cima dos outros, como maluco, olha só, tentando jogar aqui para cima do Pérez, ele fecha a porta, a gente vem mostrando para ele no retrovisor, que a gente está afim, está com tudo, vamos embora, jogar tudo para cima do Pérez aqui, travando tudo, quase que a gente toca, a gente ultrapassa o Pérez, assumindo a posição, cola no Magnussen, só faltam 4 curvas para o final, vamos embora aqui, Magnussen tenta abrir um pouco da gente, ele fica preso ali pelo ritmo do Huckenberg, última curva, é agora ou nunca, será que dá ou não, a gente vem aqui com tudo, joga para cima do Magnussen na freada, o Magnussen vem tentando voltar para fora, quem passa em oitavo, a gente é o Magnussen, a gente passa, olha no volante ali, oitava posição, passamos o Magnussen na reta, sensacional, sensacional final de corrida, a gente consegue ultrapassar, jogando o carro que nem maluco, para cima dos outros, valeu a pena, olha só, oitava posição, o Versapia acabou vencendo a corrida com massa, na segunda posição, a gente ficou aí com 90 pontos, e ganhou também o campeonato de construtores, é isso aí, sensacional, valeu, espero que vocês tenham gostado dessas disputas aí, nessa última corrida que foi bastante emocionante, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, se vocês gostaram, deixa um like aí para eu saber, se inscreve no canal, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, segue o Velocidade Alta nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, e é isso aí pessoal, semana que vem, segunda que vem, um novo campeonato de, é, aqui, curto, campeonato de sprint, amanhã tem modo carreira aqui no canal, então é isso, tamo junto, aquele abraço, valeu, fui! Fui! Fui!